Pessoal, como a gente esperava, o decreto do Bolsonaro que dá a graça ao Daniel Silveira seria questionado no STF. Vamos ver os argumentos que o pessoal está apresentando e o que pode adivir disso daí. Essa notícia foi sugerida por Quem Decência, Lorde Sopa e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, isso é desesperado, a gente falou, no vídeo de ontem eu já falei sobre os vários pontos que eles podem explorar nesse ataque contra o indulto pessoal, a graça que Bolsonaro deu a Daniel Silveira. Falei já porque nenhum deles vale, no final das contas o indulto, pelo ponto de vista jurídico, deve permanecer. Mas a gente tem que sempre fazer a ressalva, né gente? Por mais que, ah não, está tudo certo, é constitucional e coisa e tal, a gente já viu o STF inúmeras vezes rasgando a Constituição e tomando decisão absurda, né? Vamos ver o que eles estão propondo aqui. E principalmente, por que que talvez esse indulto fique mesmo contra o interesse do STF, né? Bom, a primeira coisa é a seguinte, a rede, lógico, tinha que ser a rede, né? Entrou com a ação para anular o perdão do Bolsonaro ao Daniel Silveira. O que que eles alegaram? Alegaram que não pode haver a punibilidade, não pode haver um indulto sem ter a punibilidade penal. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem, em tese você só pode fazer indulto para a pessoa que já está cumprindo pena. O Daniel Silveira ainda seria, não acabou ainda o processo dele, ainda tem grau de recurso ao próprio STF, ou seja, não deve mudar nada, mas em tese não acabou ainda o processo dele. Enquanto não acabou o processo, não faria sentido você dar um indulto pessoal para a pessoa. Agora, é aquilo que eu falei também, isso daqui, embora seja uma coisa que realmente tudo leva a crer que o judiciário vai considerar isso daqui, vai dizer que o indulto não vale porque não transitou em julgado ainda, isso não quer dizer nada. Por quê? Porque quando transitar em julgado, antes de transitar em julgado, o Daniel Silveira não vai ser preso, não vai sofrer nenhuma punição. Mas no que ele transitar em julgado, basta o Bolsonaro colocar esse indulto e pronto, resolveu o problema. Basta ele editar novamente o indulto. Então não tem nada que, não tem nenhum problema nisso daqui. Então, é possível que o STF barre com esse preceito? Sim, é possível. De fato, do ponto de vista jurídico, o indulto seria cabível apenas após o trânsito em julgado. Outra coisa que eles falam aqui é o preceito da impessoalidade, da moralidade, já que Bolsonaro e Silveira possuem uma relação próxima e coisa e tal. E aqui é um negócio que já é meio interpretativo e coisa e tal, mas mostra uma coisa que, aquela interpretação 5D que um ministro pode puxar lá do rabo dele para tentar tornar esse decreto inconstitucional de qualquer forma, mesmo depois do trânsito em julgado. Ah não, eles são próximos, então não pode, tem que ser impessoal e coisa e tal, e o princípio da moralidade, enfim. É uma coisa extremamente subjetiva, mas é algo que dá para eles puxarem e tomarem uma decisão se eles quiserem forçar a barra neste tema. E, bom, muitos ministros do Supremo chamaram um indulto de Silveira de surreal ou preocupante, embora eles tenham prometido não falar nada. Ou seja, eles fizeram um pacto de não falar nada, mas continuaram falando para um monte de repórter por aí. Eu fico me perguntando se realmente eles conversam com os repórteres ou se os repórteres inventam isso. Porque é uma possibilidade, o repórter vai lá e coloca Ah, um ministro do Supremo me disse que foi surreal. Que ministro, né? Nem os ministros vão saber se foi isso, porque um pode achar que foi o outro, né? Então, enfim. De qualquer forma, não creio que eles sejam tão surpresos com isso. Indulto é uma coisa que todo mundo sabe. Eu mesmo falei que era só uma coisa que o Bolsonaro pode fazer, é usar indulto. Se eu pensei nisso, lógico que o pessoal lá no STF, que os assessores, os ministros, sabiam da possibilidade dele fazer isso. Não deve ter sido nenhuma surpresa para eles, né? O Supremo vai ter que avaliar isso daí. Isso era óbvio, como eu falei, certamente vão entrar com uma ação contra o indulto. E aqui eles estão dizendo que deve ser distribuído por prevenção Alexandre de Moraes. Mas, curiosamente, já foi distribuído para a Rosa Weber, essa ação, né? Pelo menos a ação da rede. E o pessoal tá querendo jogar pro Alexandre de Moraes, porque acha que o Alexandre de Moraes que vai resolver, que tá peitando o Bolsonaro e não sei o que lá. Mas o próprio Alexandre de Moraes reconhece que indulto é direito do presidente, é um direito discricionário. Aqui entra uma outra coisa que eles podem usar nisso daí, que eu falei no vídeo de ontem. Mas é aquele negócio, não quer dizer nada em termos constitucionais, mas eles podem usar isso. Lembra que eu mencionei que a graça era algo que existia nas constituições brasileiras até a Constituição de 88. Na Constituição de 88 eles tiraram o termo graça. Ficou só indulto. Só que eles referenciam a graça em vários outros pontos da Constituição. Então, o entendimento jurisprudencial dessa história e o que entendem os juristas dessa lambança que é a Constituição brasileira é que, na verdade, a graça continua existindo. O indulto que tá dito ali no artigo 84 é, na verdade, uma espécie genérica que abraça tanto o indulto coletivo quanto o indulto pessoal que é a graça. Só que o fato é que a graça nunca foi usada desde 88. Então, eles podem alegar isso. Eles podem dizer que, olha só, não, na verdade, o indulto pessoal não foi recepcionado pela Constituição de 88. Eles podem enxergar isso. Eu não acho que eles vão por esse ponto. Eu vou explicar no final do vídeo porque eles têm uma chance grande desse indulto passar. Enfim, no final das contas, não existe nenhum argumento de fato. Mas existem coisas que o pessoal do Supremo sabe como é que é. O pessoal político pode querer puxar pra dizer que essa decisão é inconstitucional, que esse ato do Bolsonaro é inconstitucional. E é curioso como é que os jornalistas falam, né? Os ministros do STF querem focar na inelegibilidade e perda de mandato de Daniel Silveira. Ou seja, peraí, que negócio é esse de querer focar? Quer dizer que o ministro tem objetivo político? É isso? Que história é essa, né? Mas a gente sabe, eu falei pra vocês no vídeo de ontem, tá na cara que isso daí, que é essa decisão do STF, era um recado pro Bolsonaro e, principalmente, um ato político visando o Rio de Janeiro, que, certamente, o Daniel Silveira vai ganhar como senador aqui, se conseguir concorrer. Mas, é lógico, querem evitar essa elegibilidade dele, né? Querem tirar ele. Como eu expliquei aqui, a história que eles falam aqui é a seguinte. Ah, não, pode tirar a pena, mas a questão da inelegibilidade não é penal. E aí tem também a lei da ficha limpa e não sei o que lá. E, bem, que eu entendo, não é bem isso, não. Qualquer punição dentro de um processo penal é matéria penal, não tem essa, não. Ah, tem tipos de punição diferentes, um é penal, outro não é penal. Não, não tem nada disso. E, no final das contas, a lei da ficha limpa não abraça casos como o Daniel Silveira. Eu fiz um vídeo mais jurídico sobre isso no meu último vídeo. Eu mostrei a lei e expliquei em mais detalhes isso daí. Se você estiver curioso, dá uma olhada lá. Mas o fato é que, de novo, pela Constituição, pelas leis, pode sim o indulto caber, inclusive, para os direitos políticos e, portanto, não tem nada de inelegibilidade ou perda de mandato. Mas dá para entender que talvez esteja rolando alguma negociação lá por trás para tentar chegar, pelo menos, na inelegibilidade do Daniel Silveira. Pelo menos uma parte da coisa ali, né? Agora, será que vão conseguir? Não sei. Bom, outra coisa que estão dizendo aqui, querendo aproveitar, isso aqui é para jogar mais lenha na fogueira, né? Bolsonaro quer anistiar Jefferson, Estáquio e Alain dos Santos. Primeira coisa, o Bolsonaro não pode fazer indulto como ele fez para o Daniel Silveira nesses casos. Por quê? Porque esses casos aqui, nenhum deles teve processo penal ainda. Isso aqui é aquele absurdo que eu falei para vocês. O STF cria um inquérito, ainda está na fase inquisitorial, em momento algum foi sequer criado um processo penal para isso, e aí fica punindo os caras com medidas cautelares. Então, indulto não cabe para medida cautelar. Então, nesse caso aqui, é algo que realmente, indulto, como foi feito para o Daniel Silveira, não pode ser feito para esses outros por motivos jurídicos. Agora, o que eles estão falando aqui é que eles vão, ele planeja mandar para o Congresso propondo a anistia política dessas pessoas aqui com base no fato de que o tal do inquérito das fake news é um inquérito inválido. E aí sim, ele tem uma base aqui, tá? Porque, como eu disse para você, de fato, a anistia é um outro tipo. A anistia não parte do princípio, não é a pessoa que é liberada. É um fato que é considerado algo que... Esquece esse fato, deixa para lá isso daqui, não vamos punir ninguém por isso. Então, por exemplo, ele poderia mandar um projeto para a Câmara, dizendo que, olha, o inquérito das fake news é claramente antidemocrático, é claramente inconstitucional, é um absurdo autoritário inventado pelo Supremo, então vamos fazer a anistia deste ato. Tudo que estiver relacionado ao inquérito das fake news deixa de ser culpável. E isso beneficia até o próprio Bolsonaro, em última análise, porque ele também foi botado nesse inquérito de uma forma ou de outra, né? Então, repara, não dá para fazer, igual ele fez com o Daniel Silveira, não consegue fazer com esses outros aqui, mas, em tese, uma anistia é possível sim, né? Não seria simples. Acabaria no Supremo, o Supremo iria dizer que o inquérito, na verdade, é constitucional sim, porque o Supremo julgou que é constitucional e não sei o que lá, mas vamos entender como é que isso vai andar por aí. Isso daqui certamente foi o pessoal jogando mais fogo, mais lenha na fogueira, né? Dizendo que, ah, não, se deixar passar o indulto para o Daniel Silveira, ele vai começar a indultar um monte de gente, né? Bom, então, como eu falei, a Rosa Weber, que vai ser a relatora, ao contrário do que o pessoal estava dizendo, vai decidir essa ideia aqui, e eu estou dizendo para vocês aquilo que eu falei, eu acho que esse indulto vai cair. Por quê? Por conta do trânsito em julgado. Não muda nada, por quê? Porque quando tiver o trânsito em julgado, basta Bolsonaro editar o indulto, então, né? Mas, vamos ver, vamos ver como é que isso caminha, porque claramente está havendo alguma negociação por trás. Eu já falei para vocês há algum tempo que está tendo uma briga forte entre STF e militares no governo Bolsonaro. Isso já vem de algum tempo. Aliás, todo esse caso do Daniel Silveira surgiu nesse contexto, e dá para ver que o general Heleno já deu umas indiretas para o STF, o pessoal do clube militar já está atacando o pessoal do STF. Enfim, isso daí, no final das contas, tem coisa por trás disso daí, tem briga e negociação por trás disso daí. Vamos ver como é que fica esse indulto, né? Mas eu acredito que esse indulto tem chance de continuar por um motivo muito simples. Ele é um indulto garantista. Ele é uma forma de tirar punibilidade. E boa parte do pessoal do STF adoraria usar isso para muito mais pessoas, para muito mais casos, né? Inclusive, olha só, o Lauro Jardim está criticando o Lula. Em que planeta vive Lula? Porque ele não falou nada sobre o indulto, não falou nada sobre o que o Bolsonaro falou. Ora, meu caro, vocês sabem por que o Lula não falou isso? Porque é evidente que no momento que ele foi eleito presidente, ele vai querer usar exatamente a mesma coisa. Isso já estava nos planos. Aliás, o Haddad já tinha esse plano engatilhado se o Haddad ganhasse em 2018, para a primeira coisa que ele ia fazer era tirar o Lula da cadeia, botar um indulto desse no Lula. E não só no Lula, no pessoal todo lá da Lava Jato. Então, o pessoal do PT, e por conseguinte, muita gente lá no STF, que é teleguiado pelo PT, não quer dinamitar esse indulto. Porque sabe que se dinamitar esse indulto agora, não vai permitir que Lula use ele no futuro para tirar a brandidagem toda do Lula da cadeia. Então, vamos ver como é que vai ser esse julgamento. Eu acho que tem chance para os dois lados, como eu falei. Se você olhar do ponto de vista jurídico, não tem o que dizer. Evidentemente que o indulto é constitucional, é legal, tem que liberar o Daniel Silveira e ponto final. Mas é aquele negócio. A gente sabe que o STF já esqueceu a Constituição já faz muito tempo. Já está há muito tempo fazendo mais política do que direito de fato. Então, pode ser que eles puxem alguma coisa? Pode ser. Vamos ver onde é que acaba isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.